Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu venho participar neste debate com a preocupação de me referir em particular às vulnerabilidades que as famílias portuguesas estão a enfrentar no contexto da presente crise e, em particular, ao risco de acrescidos que as mulheres encontram neste contexto. Já sabemos que esta é a maior crise que já vivemos, mesmo as pessoas que já têm alguns anos como eu e já viveram crises graves. E é também já claro que esta crise ameaça, sobretudo, as famílias de mais baixos rendimentos. Ainda há poucos dias, uma investigação de colegas da Universidade Católica deu a conhecer que 43% das famílias com rendimento mensal inferior a 1.000 euros já sentiram quebras de rendimento. esta é uma porcentagem que depois diminuía para valores de rendimento mais altos. Isto acontece precisamente no momento em que as famílias do modo geral estão a enfrentar a necessidade de reforçar, de aumentar as suas despesas domésticas regulares com energia, água, telecomunicações, alimentação, etc. E este propósito lembra uma situação particular, mas muito digno de atenção, que é a de todas aquelas crianças que habitualmente comiam na cantina da sua escola gratuitamente ou por preços muito subsidiados e que, com o fechamento das escolas, deixaram-lhe o fazer e, portanto, ficaram inteiramente dependentes da alimentação provida pela sua família. Gostava também de dizer desde já que a vulnerabilidade acrescida das famílias e, sobretudo, das mais afetadas economicamente, não é apenas económica. Não tem expressão apenas económica, porque, naturalmente, ela vai também ter consequências em termos de saúde mental e estresse relacional, vai criar tensão nas relações intrafamiliares, agravada pelo confinamento e, naturalmente, a ansiedade e a angústia associadas à incerteza acrescida que fomentam a possibilidade de situações de violência doméstica, como já se registrou noutros países e também já foi reconhecido aqui, nomeadamente pela Secretária de Estado da Igualdade, a nossa colega Rosa Monteiro, que se espera que venha a acontecer. Sabemos das crises anteriores e da última em particular, em que eu própria me envolvi na investigação sobre esta temática, que as crises não têm efeitos idênticos para homens e mulheres e tendem a ser mais gravosas para as mulheres. Esta crise não é exceção e até ameaça tornar-se particularmente severa para as mulheres. E porquê isto? Porque, sendo uma crise sanitária que nos está a colocar a exigência de cuidarmos uns dos outros e de o fazermos de forma muito ativa e atuante, ela é, ao mesmo tempo, uma crise que nos obriga a distanciarmos uns dos outros, a afastarmos-nos socialmente, a reduzirmos o contacto personalizado e, portanto, vai afetar todas as profissões, vai afetar especialmente todas as profissões que continham ou se baseavam fortemente na personalização do contacto. Nesse sentido, ela é uma ameaça específica para o emprego das mulheres, porque, de acordo com os papéis tradicionais de género, cabe às mulheres precisamente o desempenho de funções na família, mas também no mercado de trabalho, que tem fortemente esta componente. Desde logo, na linha da frente do combate à epidemia, as mulheres representam 3 quartos dos profissionais de saúde e assistência à doença em populações vulneráveis, como os idosos e os deficientes e, até também por isso, em Portugal, elas são a maioria dos doentes contaminados com oeste do coronavírus e, portanto, os doentes de covid-19. Por outro lado, as mulheres são também a esmagadora maioria dos profissionais de educação, constitui a maioria dos trabalhadores dos serviços pessoais em geral e de atendimento a clientes, seja no comércio, nomeadamente no comércio de retalho, seja nas atividades turísticas, onde representam 60% do emprego. Nesta situação em que o contacto social está restringido e diminuído, o emprego nestas áreas fica seriamente comprometido, quer no imediato, quer a médio prazo. Para as mães de filhos pequenos, a situação tornou-se especialmente difícil. Ou bem que se confrontam com a necessidade de assegurar o emprego em regime metálico de trabalho, com exigências reforçadas em termos de trabalho doméstico e de cuidado das crianças e à sua educação, muitas vezes sem condições habitacionais e disponibilidade de recurso e equipamentos de comunicação à distância necessárias, ou bem que enfrentam o desemprego e a quebra de rendimento a par com encargos e despesas domésticas acrescidas. Lembro aqui, a propósito, que investigação também muito recente do Observatório das Políticas de Educação, Formação e Ciência, vem mostrar que 77% dos estudantes que recebem apoio em casa estão a ser apoiados pelas suas mães e apenas 41,3% pelos seus pais. Lembro também que, na investigação anterior, nós concluímos que, precisamente nas famílias com menores rendimentos, especialmente em situações de dificuldade económica, as finanças familiares tendem a ser geridas pelas mulheres, que mais facilmente também abdicam das suas despesas pessoais do que os homens e, portanto, se encarregam da difícil tarefa de compatibilizar a escassez mulheres de rendimentos com um mínimo de satisfação das necessidades das pessoas. E claro, importa não esquecer que, mesmo em tempo de diversidade, as mulheres, tal como os homens, não são todas iguais. Segundo os dados de 2018, os últimos disponíveis, um terço das famílias monoparentais, esmagadoramente encabeçadas por mulheres, situava-se abaixo do limiar de pobreza em Portugal. Isto comparava com uma taxa de pobreza para casais com uma ou duas crianças que era apenas da ordem dos 12%, 13%. Portanto, 12%, 13% comparavam com os 33% de pobreza das famílias monoparentais. Como estão essas famílias agora? Como ficarão amanhã? Certamente, nada bem. E as idosas, que são o grande objeto de dificuldade no contexto da doença e que se encontram agora ainda mais sozinhas, ainda mais vulneráveis, ainda mais isoladas ou, pelo contrário, em lares que sabemos que têm, a ameaça que têm. E há ainda as mulheres das minorias étnicas e raciais, que tantas vezes desempenham o apel nos assegurar a limpeza dos nossos locais de trabalho e que, em muitos casos, nem chegamos a ver porque o fazem na nossa ausência, em contratos muitas vezes precários, em formais. E há ainda as vendedoras de feira e há ainda as mulheres e raparigas prostituídas. Todas estas estarão, com certeza, a passar vicissitudes muito duras no momento presente. Recordo do projeto de investigação que coordenei entre 2003 e 2005, que as famílias já estarão, nessa altura, por austeridade, cortando as despesas com férias, com refeições fora, com viagens de lazer, com passeios, etc. Este esforço de contenção está, por agora, assegurando o vírus para todo o assunto. Mas lembro-me também que um dos principais fatores de acomodação à austeridade era a solidariedade intergeracional, normalmente exercida de cima para baixo, portanto, de pais para com filhos e netos e netos e que se exercia das mais variadas maneiras, quer através da doação de rendimentos, quer, numa grande parte dos casos e sobretudo nas famílias com menos rendimentos, em prestações de serviços ou prestações em espécie, como se fosse a partilha de refeições e o cuidado às crianças, por exemplo, ocupando, assim, em custos significativos para a manutenção da família. Agora, nesta crise, e pelo menos enquanto a Covid-19 continuar a ameaçar-nos, não podemos e não queremos dividir a mesa com os nossos pais e avós. Para os salvar, não podemos confiar-nos os nossos filhos e, assim, não podemos economizar custos e partilhar encargos. E, por outro lado, também é certo que a reserva de poupança dos mais velhos provavelmente ainda não foi reposta desde a última crise, onde elas sofreram uma erosão significativa. O inquérito à situação financeira das famílias de 2007, que veio à luz de há pouco tempo, mostra que os 10% de famílias com maior riqueza líquida em Portugal disponha de 54% de riqueza total, ao passo que o conjunto dos 50% de famílias com menor riqueza só detinha 8% de riqueza total. Ao mesmo tempo, a riqueza líquida da família correspondente ao percentil 90 era 365,3 vezes superior à da família correspondente ao percentil 10. ou seja, nos percentil mais baixos da distribuição da riqueza, o estoque de ativos das famílias não permite amortecir os efeitos da crise de todo. O mesmo inquérito aponta-nos também a especial vulnerabilidade das famílias na faixa etária abaixo dos 35 anos, no qual o peso das famílias com reduzida riqueza é muito mais significativo do que nos outros grupos etários. Trata-se, como sabemos, de um grupo social fortemente prejudicado pela evolução do mercado de trabalho nos últimos 10 anos, quando o acesso ao emprego, ao primeiro emprego, se tornou precário, mal pago, com menos direitos e precisamente numa altura em que o acesso à aquisição de casa própria ficou também extremamente dificultado pela evolução do mercado imobiliário. Isto significa que os adultos jovens e as suas famílias se contam entre os mais sérios candidatos aos impactos negativos desta crise. E desta vez sem sequer poder contar com a possibilidade da imigração, porque a crise desta vez não é nossa, é de todos. Tenho consciência que traz aqui um quadro sombrio sobre a situação de vulnerabilidade das famílias portuguesas, em especial das mais pobres, bem assim como das mulheres, das crianças e dos jovens. Mas sei que é possível superar as dificuldades e que é possível ainda construir mais justiça económica e maior solidariedade em cima desta praga que nos assola. Mas temos que fazer por isso. Fazer por isso é construir solidariamente na Europa uma economia de cuidado, ou seja, uma economia feminista, nos termos em que, ainda ontem, nos termos para os quais ainda ontem logo o Europeu das Mulheres nos chamava a atenção, um policy brief que se fez dirigido aos outros chefes de Estado e de Governo e às autoridades europeias. Eu estava ainda a terminar dizendo que uma resposta europeia efetivamente solidária a esta crise é essencial, assim como considero também essencial assegurar a todas as pessoas que vão ficar sem qualquer rendimento e, portanto, sem esperança e sem futuro, um rendimento básico de sobrevivência, ou seja, uma veia de salvação para atravessar a tormenta, como já foi defendido pelo Papa Francisco e, portanto, as outras vozes de boa vontade que, à esquerda e à direita, são realmente capazes de se colocar nos sapatos de quem realmente nada tem. Obrigado. 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 Obrigado.